Aí bonito, obrigado secretário de assistência social Raquel Gregolini também parceiro desse programa de atendimento especializado às nossas crianças temos a Secretaria Municipal de Saúde, a quem convida aqui o nosso secretário Demilson Cordeiro para o seu bom dia Muito bom dia a todos, bom dia Sidney, bom dia prefeito gostaria de dizer que é um prazer fazer parte desse momento aqui na história do município de Castilho poder promover qualidade de vida e assistência a essas crianças, as famílias que sofrem com o transtorno de espectro autista não é fácil, é uma luta, mas que o prefeito Paulo tem tornado mais leve promovendo uma política pública de qualidade saúde, educação e promoção social juntas, integradas promovendo aí uma melhor qualidade de vida para essas famílias e para essas crianças tenho certeza que Castilho está muito à frente na nossa região toda com relação ao acompanhamento dessas crianças a saúde está sempre de portas abertas para acolher com muita sensibilidade todas essas demandas além de tantas outras que surgem, mas essa é especial gostaria de agradecer a todos